Sarana Guzmão, atual apelo-nei relaciona o cidadão Atos Ida, nem no Ressinrat, na bepasta ou na quarentena, durante Loronção Ressinrat e o Hotel Novo Horizonte, no Mox Hotel Audien. Timuruan Sernei e a Loronnen Fulana Abrilnei, Comissão Haruka, Sira Fila Ricas, Baida Ida, Nihela Fatin, Rodi Hamuto, Sira Família, Tamba Considera, Sira Hocundi São Diak. Nihela Fatin, comissão, comissão social, humana, Cusce Malaia da Gloríada da Veracruz, também ia lá se apresentar a ampecadinha do controle a dia. E da nem Macã e de ser ao guia. E graças a Deus, ouvimos o maior ideia. Nede, e na hora filha, o rei, direitura de Andeona, e me senti sintomas rumo caro, avisa-queras, avisa-queras. da maneira que você prevê-lo. E queres ir à minha família? Vá, ir, por exemplo, e aproveite a mensagem, mensagem para o povo de homens, que é de cima e me ligar para a festa, por favor. Enquanto o cidadão hiracnebe completa uma quarentena durante a lorança no Sinhat, antes de Fila Bauma, será reto um certificado com o Ministério Saudí. Zeni Fernandes, Jacinto Fouca, Giamen. Zeni Fernandes